Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu venho com vocês com mais uma vídeo resenha Eu acho que vocês já devem ter visto que eu tô devendo essa vídeo resenha já faz tempo, né? Mas tem foto no Instagram, vocês sabem, eu comecei a ler quando eu tava na prédia, 12 de outubro Então, ó, já faz muito tempo, só que eu tive que parar no meio pra ler Loços de Sangue Que eu fui convidada pelo Igor, vou deixar a vídeo resenha linkada aqui, tá bom? Então, foi uma vídeo resenha especial, então por isso que eu tive que parar de ler Mas há pouco eu terminei de ler e eu acho que vocês já devem estar sabendo qual que eu estou falando Bom, se não sabem, sim, John Green, da série John Green, Teorema Catarini, sim, este mesmo Gente, eu simplesmente fiquei apaixonada por esse livro, eu fiquei muito apaixonada Assim como A Culpa das Estrelas, eu adorei esse livro É engraçado porque tem muitos termos matemáticos e vamos dizer assim, ele não sabe nada de matemática Pelo menos o autor, então ele pediu a ajuda de um amigo Mas é muito legal, o menino namorou 19 Catarines Gente, como você pode namorar 19 Catarines? Me diz, como? Mas enfim Eu não vou dar spoiler Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não me peçam que eu não vou Mas é divertido Tem muitos termos matemáticos, tem umas palavras muito estranhas Fugging, fungui você Tipo, o que é fugging, Maria? O que é fungui, Mary? Bom, é um termo que Colin e seu amigo Hassan Ou Assan, não sei como se pronuncia Eu achei que Hassan ficava melhor Inventaram pra poder, vamos dizer assim, falar palavrão no meio da sala de aula sem ter muito problema Pá, então acho que vocês já devem estar sabendo A mesma coisa de fuck you Tá, me perdoem gente, mas é em relação ao livro Mas é a mesma coisa, em vez de falar fuck you, fuguinho É tipo, é engraçado É estranho, mas é engraçado Tem outras palavras que eu fiquei querendo saber o que era, mas não sei Já visam que o moleque fala mais de 10 línguas? Gente, é muita língua pra decorar, muita língua pra saber, muita língua pra estudar Pelo amor de Deus Eu tenho um sério problema com gramática inglês Mas de inglesa, sabe? Imagine 10, 10 línguas É muita coisa Mas então Eu adorei a história Ficou muito, muito, muito legal Sabe? Namorado de nove catarinos É muita menina chamada Catarine Numa vida só Numa vida de 19 anos De um garoto de 19 anos É muita Catarine, gente Sério Eu estou impressionada Enfim Eu não vou contar a história Que eu acho que não é legal Eu andei contando algumas partes Mas não é legal Eu quero, vou deixar vocês curiosos Então vocês vão ter que ler pra saber o que acontece E por que que eles falam fuguinho Tá? Então Vamos lá aos termos técnicos A capa É toda coloridinha assim Tá? Antes de mais nada Eu comprei um tripé Êêêêê Sim, comprei um tripé Estou usando já E me peguei emprestado Uma luminária da minha mãe Que tá aqui atrás Então se refletir, gente Me perdoem Vão estar as fotos no blog Ok? Então vai ficar melhor Então vamos lá John Green Elevada a 1 Aqui, ó Elevada a 1 Tá? Então tá isso John Green Elevada a 1 Escrito embaixo Autor de Culpa das Estrelas Uh! Sim Eu li Tem vídeo resenha Vou deixar o link aqui embaixo Está bem? E aqui tem algumas coisas Que acontecem no livro Tá? Momenteiureca Chega Não vou contar Gráficos Estradas Verdes E assim vai E aqui tem escrito Teorema Catarine Tadá! E aqui atrás tem 19 Catarines Por enquanto Gente, é que eu falo Muita Catarine Para o meu gosto Tem um pedaço do livro Tá bom? Aqui E Circus Review Disse Bastante divertido Desafiadoramente Complexo Extremamente interessante Hum, eu acho que você já ficou curioso Só para saber o que ele disse Bom, então leia para saber por que ele falou isso Aqui está escrito John Green E o Teorema Catarine E como vocês devem saber Eu adoro a Intrínseca Ou a Intrinseca Não sei Eu falo das duas formas Porque a maioria dos meus livros É dessa editora E assim Tem Eu adoro E eu não vou ficar falando de editora agora E a editora aqui Quanto aqui Tem o código de barras, né? Enfim Aí aqui Fala um pouquinho do livro E aqui tem a continuação do livro E um pouquinho sobre O João Verde O João Verde O João Verde O João Green Sim, ele é muito legal Adoro os livros dele Eu tenho mais dois livros dele Para ler, gente Em breve terá resenha Ok? Bom, vamos lá Começa com uma Folha Preta Escrito Teorema de Catarina em branco Taram E aqui vem cinza Com bastante coisas Assim como A Culpa das Estrelas E aqui começa Com um pequeno agradecimento Ao meu ver Ok? Então Leiam É interessante E Termos técnicos Relação de folha Qual tipo de folha Assim vai Não tem muito Ó Para os capítulos, tá? Então vem Número um Aqui Número um Uma letra grande E começa Uma pequena frase Em negrito E assim vão os capítulos Os capítulos Não são tão grandes Se eu não me engano Tem vinte e poucos capítulos Não sei Depois eu falo Quantos capítulos tem Fora E tem agradecimentos Ao final Porque eu não li tudo Tava com preguiça A gente tava no metrolendo E tem um apêndice Apolo É, apêndice Se eu não me engano Isso Ou apêndice É onde O amigo De John Green Explica Os momentos Eurecas Que o Colin teve Ponto Leiam Não pulem Tá bom? Eu falo Eles falam Que se você pulou Volte Mas leia Mas leia É muito 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 Legal É muito 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 Divertido E também Eu espero que vocês gostem Assim como eu Se você já leu Comente aqui embaixo Diz o que você achou Porque a minha opinião É que esse livro é demais Eu dou nota 10 Pra ele Gente Nota 10 Assim como A culpa é das estrelas Tá bom? Eu realmente adorei Esse livro Eu aconselho Vocês comprarem E ler Tudo bem Que tem bastante Termo matemático Mas faz da matemática Engraçada Ponto Eu odiava matemática Nunca gostei tanto Mas esse livro Fez eu gostar Um pouquinho Assim ó Mais de matemática Se você já é apaixonado Por matemática Com certeza Você vai entender Metade do que ele Tá falando Nesse livro Sério gente Não tô brincando Tá bom? E assim Eu gostei pra caramba É muito legal É sabe Eu gostei bastante 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 mesmo Aconselho vocês comprarem Tá? Lê Se você não leu Diga por que você não leu Até agora Porque eu tô curiosa Por que você não leu Gente é um negócio tão legal É um livro tão legal Como você não leu Até agora? Mas enfim Realmente Eu espero que vocês tenham gostado Meus amores Um big big beijo E até a próxima Não se esqueça De se inscrever no canal Sempre vai ter a novidade Vou deixar o link aqui Do post aqui do blog Vai ter as fotos Com o melhor Pra vocês verem melhor Tá bom? Cada detalhinho Não deixe de acompanhar o blog Não deixe de acompanhar o canal E muito menos a fanpage Onde sempre vai estar acontecendo coisas Vai estar rolando coisas Tá? Principalmente fotos Tá bom? E é isso meus amores Um beijo 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 Bem grande E até a próxima E até a próxima E até a próxima